Tamo 2 a 0 e eu quero finalizar isso aqui 3 a 0, conto com os senhores, fechou? Subs Given contra Subs do Kenz e o Given já falou, galera, por que alto nível Given? Uai, o Joji é o Shot Caller do meu time, tá ligado? Praticamente o top 10 do servidor. Bom, eu vou dar uma mutadinha só pra ouvir o seu time lá e já volto. A gente vai banir o que agora? Banir... Rakan? Pior que a gente não sabe nada que os caras jogam, né? Ah, eu sei que o CRT joga só de Viego e vai, mas o Viego dele é horroroso. O luxo, o Viego dele é horroroso. É bom um fakezinho. Caralho, Guilherme, eu cheguei na sala, o voz de moto já tava falando, ah, eu sei que o CRT joga de Viego, mas o Viego dele é horroroso, tá de boa. É isso, caralho! Galera, preciso contar uma curiosidade pra vocês. Conta, Guilherme. Sabem este homem com o nick de Sturt Texugo Milk jogando no time Kenz? Ele tem um apelido nas ruas de Piltover, sabe qual que é? O homem das três jaquetas Challenger. Foi o Challenger que ganhou três jaquetas, porque eram em três contas. Eu juro que ele pode provar. Ele não me mandou uma jaqueta não, mano? Tá ligado? Você desfilaria de jaquetão do LOL? Imagina, ele ganha e ainda vai dar premiação pra mim que é a jaqueta. Tá ligado? Troca uma ideia com ele depois. Eu libero o roxo, eu libero o roxo pra esse cara, velho. Nossa, eu não falaria isso não, irmão. É melhor não, deixa quieto, deixa quieto. Deixa quieto, deixa quieto. Eu empolguei só. Vai machucar, viu, filho? O que tá no topo, entre os melhores dos melhores, se enfrentando aqui nesse exato momento, mano. Bora, galera. Na tela, time azul com Daemo de Riven, Bipififo de Zek Sub, Samira de Carey, Evelyn de Angle e de hoje, que é o Curtis de Silas. E no meu time tem uma pessoa ilustre, galera, que é o Stuart, Texugo, Milk, Gigode de Caçadinho, LLL Ranger, que não é o Goat de Alistar, Cria Y de Italia e Pop, Erimon com a sua torcida ilustre que tem vários fãs deles no chat. Olha o nível 1, hein, mano. Ó, pulou. Meu Deus do céu. Chama no drone. Dá pra confiar no Stuart de EZ, mano? Você que conhece ele. Cara, eu nunca confio no Stuart com nada, tá ligado? Ele é famoso por não ser confiável, mano, mas é isso que torna ele perigoso. Ele é tipo uma bomba relógio sem relógio. Você não sabe a hora que vai explodir, tá ligado? Esse nível 1, 2, eles conseguem dar uma graça, tá ligado? Quer ver, ó, o Zeke vai pular agora pra cima. É isso. Eles têm que aproveitar isso, ó. Olha lá, é isso, é isso. Eles fazem isso, só que o nível 3 vai pro EZ Alistar. Ó, devolveu legal, hein? Olha como ele pune, olha como ele pune. Olha a rotação da Thalia, Gui, vem. Olha a rotação da Thalia, não tá indo fazer o full clear. Ela reconheceu que a treta é medium bot, ó. Vamos ver. Olha, que visão, mano. Vai, não vai fazer o full clear. Tá indo gankar cedo, não tem um ar. Olha como ele sabe que é alto nível. Foi pra cima do All-Ib. Pipson vai tomando a linha, morrerá pra cima da Cosminha. Vai acabando, saindo vivo. Criança chegou, puneava, torneia, vai acabando. Vai pra cima, tá bom, vai pra cima, tá bom, vai pra cima. Vai bater na Sali, mas juntamente com o EZ, vai dando outro ataquezinho. Vai querer abraçar pro Cosminha. Agora, double kill na cena. Provavelmente, vamos ver se vai, vai, vai. Uma kill pra cada, uma pro EZ, uma pro Zeke. Isto é 15 give, hein? Que doideira, hein, Marquinhos. Que doideira, o que aconteceu aqui, não dá pra dizer. Não dá pra dizer, mas eu sei que a família jogou bem. Deixando, pelo menos, o Pikigod farmar um pouquinho. Vai pra dizer, mano, vai, 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 vai. Isso acabou, vai ter a troca de kill. Acredito que valha a pena pro Silas, mano. Porque ele vai tirar o Wave do Caçadinho, tá entendendo? Olha no top. Vai ter gank do Cosminha. Será que o Erimon, será que o Erimon sabe que tá em apuros, mano? Ele suspeita. Eu acho que eles matam, não? Você anda reto? Mata, mata, mata. Acho que ele nem flasha, hein, mano. Ele só comprou a win mesmo. Vai flashar? Não flashou. Eu teria flashado se eu fosse a Poppy ali, vai. Não, mas ela tava morta ali. Flashava pro Rio, pô. E olha no bot, cria Y, veio mais uma vez, escapou o golem pra poder fazer a aparição. Já deu full combo na Samira. Mais um abate, face a mão da Samira. O Zeck não deixou barato, vai acabar tentando passar mais uma. Double kill pro cria Y. 3 barra 0. Tá zedando o caldo, Guilherme Riven. Ele mesmo, cria Y, já tá vindo no beat com toda a contenção, juntamente com a Poppy, e o Erimon que já tá pegando a contenção, já viu o Cosminha, já foi inventado. Vai flashar o combo. Vai! Errou o W. Opa! Opa! O Poppy tá chegando, vai dar um daninho, vai dar uma cura, vai dar um quesinho da Thaliano. O Flash! Flash de Maypop. Que coisa que tá conseguindo atacar mais um kill pro gigote. Meu Deus. Que o Pugigote acabou. Acabou. Como do Grimm, se não cós, ele pode atacar mais um quesinho, mais um quesinho, mais um quesinho, mais um quesinho. A qualquer momento o Anissa vai atacar, vai ter pedrinha, 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 mais uma pedrinha. Mais um ataque. Ai, uma kill pra cada lado. Olha, o Riven cobraram tudo. O Anissa combo vai sair com o Riven, não pode parar, vai ter um chase. Ficou por isso mesmo. 3 kills pra cada lado. O Given me ajuda que eu tô tonto. Falou tudo e não falou nada, tá ligado? Tá vendendo boi, porra. Tá vendendo boi, porra. Sabe aquelas narrações de futebol de rádio? É minha referência, mano. Não sei se vocês já ouviram. Ai, velho. Vou dar uma segurada. Olha o Silas indo pra frente do Gigote. Gigote tá desvantajando a América. O Given. Ele veio pra cima, vai ter o 10x. O Liven, poxa, cabe no Gengote. O Gengote tá combindo o Gengote. Embaixo da torre. Vai vir junto também, para dar o W com o Gigote. O Gengote não vai chegar para cobrar. Olha o W. Olha o W. Ele errou o W. Vai ter o W. Voltando agora. O Cisina vai conseguir corna mais um pouquinho. As pedrinha foi errando. Matou nosso ataque. Cosimo, poxa, tomando mais pedrinha. O Liven, olha o pulo do Zeck no bot. O Wesley tá chegando justamente com o Anissa. Pode tá cobrando. Sai! 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 Que o Anissa com o bom, o corno tá puto. Chama o Chico. Foi pra cima do Anissa. O Anissa que vai ter uma sombra no... A Eber tá descendo, tá fazendo dragão. Ela tá indecisa. 17x3. E lá no top vai estar também. O Yerimbo vai chegar junto com o Criança. Vai pegar o Demoman ali por trás. Vai ter um apuxamento. Agastando seus rodal. A moedinha acabou caindo. Olha o combo. Olha o combo. Errou. Ficou por isso mesmo. Mas o Yerimbo pode vir empurrado na parede. Sai! Ficou fácil. E o Yerimbo sai ao vivo com 10 de HP. Mas calma que o Jogê tá subindo. O Jogê vai encontrar. Ele vai apertando ultimate. Ele vai apertando o muro. Ele vai atrás da pop. Não conseguiu. Fizeram o X no chão. Homenagem ao Elon Musk. 17x14. 26 graus em Goiânia. Vai pra baixo ali. O Alessandro justamente vai tomar o combozinho no choquinho. O choquinho tá tomando o coquinho. Vai apertando. Ei! O Zéquinha ainda deve estar pra cima. Vamos ver se o Zé vai pra cima. Vai pra cima. Tava sem, amor. Ficou kill pra ele. Aralto pra equipe do Kese. Guilherme, vou comer uma banana. Calma que o Krildis vai acabar sendo fechado aqui. O Yerimbo tá logo atrás. O flash dele tá voltando. Nossa! Nossa! Aconteceu inesperado ali. O próprio Zé que acabou salvando. Por que o Kastagino joga? Jogou. A pop tá chegando. Vai dar a bilunga ali. O Zé. O cabelo saiu na bilunga. Mas chegou na hora certa. O Enimon tomou ultimate da Yerimbo. E stunou na parede. Da Yerimbo agora tá indo pra cima do Kastagino. Mas o Kastagino é pra conseguir sair. Não conseguiu. O Enimon ainda pode estar jogando na parede. Tá dando a boeta no chão. Vai apertando a boeta. Marte! 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 Mais uma que o Enimon e a partir dele não acabam. Porque ainda tá tendo um dive lá. Não pode tirar nenhum. E a lista acaba no compa. Não conhece. Mas o salão do grupo de vida. Ficou por isso mesmo. 17 em 15 no estado de Brasil. Ajuda a narrar, galera. E olha o topo, Magui. Bora, Magui. A Evely tá forte. A Evely tá forte. A Evely vem também, mano. O Zé. Ele tá indo pra cima. Tomou o W da Thalia. Tá apertando as pedras. Chegou na hora certa. TP do Guigod. Tá dando a acontecer. Não tá vindo. A qualquer momento. Eu só dei um daninho do Eduque. E vai pra cima a Thalia. Já vai pro Daninho fazendo a galinha. E ela também pode me dar na sequência. Ela no top da Pop. E a Evely. O duelo não para. Um oferecimento. Olha a Pop. Levanta a boeta. Olha o Martelo. Vai tomar o ultimate. Flash por Prime. Muito bem jogado pela Evely. E aí. Temos um jogo? É. Ele já chegou com o Mano. O Zé. 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 Flashou pra sair vivo. Roubou a ult do Cassadinha. Mas dá pra usar uma vez só. O Erimon tá pegando a visão. Combo da Thalia mais uma vez no vazio. Vamos ver se ele sai pra cima. Ó. Estunou, hein, mano. O Erimon manja, hein, velho. Do Zé. Hum. Caramba. E a potlético. Que o Polestar. Hum. Esse bote aí. Tá meio pênis, mano. Faltou passar peneira, não? O que, velho? O que seria tá meio pênis? Ó. De onde foi pra ser mais uma vez como folgado? Vai ter o pulo do Zé. Que teve flash do Krabbson. Vamos tá ajeitando a sequência. Vamos ter todo o combo. Chegou o Alistar já combando. Vai ter pedrinha da Thalia. A pedrinha da Thalia não para. Tá continuando a pedrinha. Vamos ver se vai ter o Chase na jogada. O Cosme já tá no cantinho esperando pra poder dar o seu combo. Ei, Tzoca. Obrigado pelos 12 meses. O Alistar acabou dando face check. Vai ter o combo mais uma vez. E foi pra cima dele. Com o combo errado de lado. Portanto, mas conseguiu dar o Estusinho. Mas o abate na mão da equipe vermelha. Ajudei. E ó, se liga, se liga. Olha o que você não fizer não, mano. A copia simplesmente foi pelo caminho errado. Teve pulo do Zé. Mais uma vez o Alistar foi tentando entrar na sequência. O Alistar foi tentando entrar na sequência. Olha o Alistar em quatro pessoas. Ulti da Evelyn. Teve o TP. O Alistar não sabe se entra. Não sabe se entra. Sai! Gigode chegou na jogada. Vai conseguir o combo. O Alistar foi punido ali. O Alistar matou. O Rive juntamente com o Zé. O Bip Fivston acabou pulando. Mais uma kill pro Cassadinho. Aparentemente o Cassadinho vai ficar forte nessa play. Ele tá sem mana. Vai tomar o charme. Vai dar um R agressivo. Que se foda! Verdadeira varza de solo kill. E valeu pelo sub, Gabriel. Cristo dele é o que se foda! Calma aí, gruntar. Tem pan na boca da Wave. E aí, Gnab e Rive. O que você tá achando desse jogo? É um jogo muito parelho, né? Ela tá pegando o flanco, mano. Ela ainda tem ultimate. Ela pode estar encontrando o Stort. Tem Shugumilk a qualquer momento. Criar Y fã e pego. Passou por uma pink. O Alistar chegou. Combo. O Z tá sem um E. Vai dar muito ruim pro time vermelho. Olha o ultimate da Pop. Salvando tudo. Tudo contra todos. Bata pelo menos a Cosmia do Zeke. Vamos ver se eles conseguem dar sequência na jogada. Pra poder botar pelo menos a Riven. E ficar bom pra eles. Mas aparentemente é muito ruim. E Erimon também morreu na jogada. Gigode chegou atrasado mais uma vez. E não vai arrumar nada, mano. Time do Kenzie ou time do Given? Qual escala melhor, mano? O seu DPS é meio pequeno, eu acho. Agora pra tipo... Olha no mid, o Krips já foi pra cima. Pra poder tá pulindo essa Samira aqui. Tá magra. O meu. Tá sempre entregando algum abate. Provavelmente eles vão poder tá levando essa T2. O Kassadin já deu o B. Ele pode dar TP no mid a qualquer momento. Acompanhando a jogada já teve TP da Pop. O Kassadin tá procurando um bom momento pra poder dar um TP. Olha o pulo do Zeke. Olha justamente com o combo da Thalian. Tá acertou. Pegou a Evri. Pegou a Evri. Vai forçar ultimate dela. O EZ acabou sendo pego ali atrás. O Silas tá caído do Anistar. Ele pode tá sendo folgado. Ele foi folgado. O Erimon acabou sendo empurrado ali. Tá tomando a entidade. Já entrou justamente com o Zeke. Morreu no ar no Zeke. Olha o combo da Thalian que foi pra trás. Não teve o E. Não teve o Stun. Mas tem pedra. 17 e 27. Faz calor no Brasil. O R seu padrão não é estacado. O Anistar pode tá combando com o momento. Errou o primeiro. O Anistar que acertou o primeiro. O Cosme. O OE conseguiu combar o Cosme. O Atalian continuando na pedrinha. O Silas vai... O Silas tá saindo. O flash da Thalian. Então vai dar os olhos. Olha o Cromito talvez consiga salvar o jogador. Não conseguiu. O Kassadin matou no R. O Kassadin pode dar sequência na jogada. O tempo de ouro, tá? Olha o R do Wesley dando aquele dano com o Cromo do Anistar. Olha onde dá Samira. A Samira foi útil. Gui vem com um pouco HT. Fala dele agora. E Gui vem engraçado que no time Ludmilo e no time intermediário. Os domínios de dragão e arauta eram melhores. Olha esse jogo mano. 22 minutos só teve dois dragão. Era pra ter tido já no mínimo quatro. O que que aconteceu? Esse é o Raelo. Esse é o Raelo brasileiro rapaziada. Pra quem não conhece. É isso aí que você encontra no Messi. Isso é verdade aí. 60 kills em 22 minutos de partida galera. Acredita se quiser. No tier Ludmilo e no tier no intermediário. Os jogos estavam mais controlados. Com menos kill e mais objetivo. Estão forcando o burst. Mas vai ter luta. Vai ter luta. A Raelo está chegando. Vai ter todo o dano em cima do dragão. Conseguiram pegar no dragão. Olha o pulso aqui. Duas pessoas. Olha o combo. Olha o combo. Acabou levando uma pessoa. O Ravey está indo pra cima facilmente. O SD está carecando pra frente. Ele não sabe. Olha a ult da Pop. Vai conseguir sair vivo. Ficou o Zeke sozinho com a Pop. Também ambos saíram vivos. E o Jody não para. Ele vai entrar dentro da base. Atrás desse L-Star. E o Rob nunca mais deu o flash pra garantir. Enquanto isso o battle está sendo feito. A Thalia já suspeita. Já deu o seu R. Pode chegar para o roubo. E tem pistouro. Vai pegar o Mubispedia. Ele vai entrar no pistouro instantaneamente. Vamos ver se ele entra. Ele vai faxar. Quase. Se ele tivesse flash ele roubava, tá? Galera. Que loucura, mano. E olha. Vou puxar uma info aqui, Marquinhos. Antes daquele double kill da Samira. A minha bot lane estava 1 barra 20. E agora está 3 barra 20. E o Gold passou, hein, Gui. Passou legal, velho. Caralho, 3k de vantagem, mano. Cosmo está atelando a qualquer momento. Viu o vacilo do Alistar. O Alistar vai acabar tomando. Não. Disney hoje, juntamente com o animal, juntamente com a sua própria no combo do Alistar. Olha o Beepiful. Beepiful está preparando um bolinho do Zeck. Ele está vendo o melhor posicionamento, o melhor momento ideal. Enquanto isso, o Cassadinho está lá no top. 17,32. Faz calor no Brasil. Enquanto isso, a galinha está sendo roubada. Olha a tramora. Ai, Cortez já. Cortez. De boca. Tomou eslozinho do Gigote. Gigote, a partir do nível 16, começou a jogar. Eles vão acabar puxando essa wave do beat. Pode ser o possível GG. O Cortez achou que tinha barreira. Ele achou que tinha barreira do Yas. Lembrando que o Cortez é o único challenge da partida. Olha o pulo ali, teve o croquinho. O Cosme chegou com a Eve e só apertou R. Estão focando a torre. A torre foi destruída. O Zeck foi abatido. O Daemon está sem flash. Está com o combo. O Takaute pode estar limpando o wave. Apertou R. Não limpou o wave toda. Cremeson já lançou o muro da torre. Já teve todo o combo. Toda a estaria. Apresente, olha o combo. O Cassadinho foi atrás. Matou a Eve. Estatou o Daemon. O Daemon tomou estuzinho. Mandaram o opa. Exclamação opa no chat. Olha o flash do Zeck. O Zeck vai estar batendo a torre agora. Juntamente com o Cassadinho. Juntamente com a Nistar. Juntamente com o Cremeson. Vai querer comprar mais um na base. Eles querem matar mais um. Eles querem buscar. Vai ter combo na Samira. Mataram o dentro da base. Quase que foi o desrespeito. Equipe Kese mais uma vez. Eu não estou aqui de brincadeira. Eu falei para todo mundo que nós ia buscar o 3-0 no bagulho. Paga a porra do sub, Gui. Invictus, hein, galera. Subs do Kese. Galera, que partida, mano. O que é isso, mano? Não sei se você ficou sabendo, mas caso você fosse campeão, o Garim falou que você ia estar lançando uma jaqueta para o Kenzie. É verdade? Eu lanço, quer? Claro! Exclamação caixa postal, mano. Manda legal. Eu te dou. Mas não, mas você nunca usou. É isso que eu ia perguntar. Viado, podia a gente perguntar. Tu tem uma moto? Não. Tu tem uma mochila de iFood? Também não. Mano, tu bota a jaqueta e vai fazer um entrega. É jaqueta de motoboy, mano. É de motoboy. Mas, assim, motoboy ou motoqueiro? O motoqueiro com a jaqueta do Loh pega meio mal, né? Caralho. Eu mando, pô. Vou ver ali o outro time ali. Valeu, galera. E aí, tropinha? O que aconteceu aí, mano? Era isso mesmo? Quem que trollou? O que é isso? Ih, eles foram embora? Por que a galera ralou, mano? Que isso, mano? Por que a galera ralou, mano? Eles combinaram. Os caras ficam chateados. O que é isso? Os caras ficam chateados, mano. Vai dolar no poca aí. Acabou o time, foi isso? O melhor recado é a poca do time. Acabou nessa poca. Galera, tamo junto. Vou lá. Levanta um pouco da cadeira. Vai pisar na terra. Vai pisar descalço no chão. Dá um pulinho de perereca no chão, assim. Tá entendendo? Pula numa árvore. Pega numa árvore. Joga um negócio na cara. Dá um tapa na cara. Fechou? Sai do PC um pouco e resumo.